Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre poesia israelense, a nossa segunda, segunda-feira nesse crepúsculo bárbaro. Aqui no Canadá a gente não está exatamente no crepúsculo, porque a gente está em pleno horário de verão. Lá para umas nove e meia da noite, dez horas, é que o sol de fato vai baixar, mas eu sei que aí no Rio nós estamos crepusculando. Então nada melhor do que poesia para a gente poder crepuscular bem. Rabino Bonder falou agora de tarde sobre isso, que o grande conceito dessa atividade de segunda a quinta é poder degustar o crepúsculo desejando paz, desejando tranquilidade, e nada melhor do que poesia, música e arte para desejar essas coisas. Então a gente na semana passada trabalhou com um poeta fantástico, que foi o Israel Eliraz. Podemos ver os cantos daquela lindíssima poesia, você pode acessar lá no canal do YouTube do Midrash, o que a gente fez na semana passada, para quem não teve oportunidade de ver, vale muito a pena. Israel Eliraz é um grande poeta e foi um trabalho produtivíssimo que a gente fez aqui na semana passada. E hoje a gente começa com mais um poeta israelense, um poeta contemporâneo, chamado Mordechai Gelman, um poeta importantíssimo. E dessa vez, ao invés de trazer três poemas específicos, essa semana passada a gente trabalhou um poema gigante em três partes. Dessa vez eu trouxe quatro poesias para que nós possamos compreender um pouco a trajetória desse gênio da poesia israelense, que é Mordechai Gelman, um poeta que faz uma associação bastante original entre poesia, entre literatura, teatro e psicanálise. Então antes da gente começar a abordar alguns poemas dele, eu trouxe quatro, dois poemas relativamente abstratos, que são Linha e A Tua Beleza, um poema relativamente leve e bem satírico, que é Livro, o último poema que a gente vai abordar hoje, e um outro poema que talvez seja o mais fascinante poema que Mordechai Gelman já tenha escrito, na minha opinião, foi o primeiro poema que eu li dele há muitos e muitos anos atrás, se chama Bomba, e é um poema que me fascinou desde a primeira leitura. Eu releio esse poema já tem mais de 15 anos, é um poema que Gelman escreveu, se não me engano, em 1993, e é um extraordinário poema falando sobre uma questão que é muito séria em Israel, que são os atentados. Então é muito curioso, a gente está aqui reunido no Crepúsculo para falar de paz e harmonia e eu trazer um poema que se chama Bomba, mas muitas vezes a gente também precisa expressar na poesia e na literatura as mazelas do mundo. É muito importante, inclusive, para denunciá-las ou inclusive para elaborá-las, já que a gente está falando de um poeta que faz uma associação muito bacana entre literatura e psicanálise. O processo de elaboração também, de alguma maneira, se dá poeticamente em Mordechai Gelman. Antes de a gente passar para o primeiro poema, que é Linha, queria falar um pouquinho com você sobre quem é esse autor. Então, de cara, você já sabe que ele é um poeta que faz uma associação, uma articulação bacana entre poesia, teatro e psicanálise, especialmente entre poesia e psicanálise. O último poema que a gente vai ler dele, que é livro, é um poema que é tirado de um livro muito interessante chamado Shakespeare e o Psicanalista, ou Shakespeare O Psicanalista. É um livro que descreve poemas sobre Shakespeare e sobre um aspecto, talvez, psicanalítico da literatura shakesperiana. É um dos mais recentes livros do Mordechai Gelman, que nasceu em 1946 e ainda nos brinda nesse planeta com a sua presença. Ele é um poeta vivo, diferente do Israel Liberace, que a gente trabalhou na semana passada e faleceu em 2016. Mordechai Gelman nasceu em 1946, em circunstâncias bastante complicadas. Ele nasce dentro de um campo de sobreviventes do Holocausto, dentro da Alemanha. Ele nasce em 1946 num campo em Munique. Munique é o berço do nazismo. Em 1946 ele nasce de pais poloneses, Gildmann da diáspora lituano-polonesa. E ele nasce em 1946, mas já em 1949 a família não está mais na Alemanha. Eles liberam para Tel Aviv, que, aliás, acabou de comemorar. A cidade de Tel Aviv acabou de comemorar 111 anos. Parabéns para Tel Aviv, que é uma cidade onde o Gildmann vai morar até hoje. Ele ainda reside em Tel Aviv e é uma cidade que fascina completamente o poeta. Ele é absolutamente fascinado pela cidade de Tel Aviv. Um dos seus poemas mais lindos, não traduzidos do obraico para o inglês, mas um dos mais lindos poemas do Gildmann se chama La Chuve à Tel Aviv. O Retorno à Tel Aviv. E aí eu recomendo que você entre no YouTube, quando você puder, não precisa ser agora, porque agora a gente está batendo papo aqui. Quando puder, entra no YouTube e escreve lá no YouTube Return to Tel Aviv, Retorno à Tel Aviv, Mordechai Gildmann. E aí vai aparecer um arranjo do Ron Weinberg, um arranjo de música lírica e uma linda soprano que canta esse poema em hebraico do Mordechai Gildmann, La Chuve à Tel Aviv, O Retorno à Tel Aviv. Então, a cidade de Tel Aviv é um pouco o embrião poético do Mordechai Gildmann, apesar de ele ter nascido em Munique. De fato, o seu nascimento como poeta se dá em Tel Aviv. Ele faz, em Tel Aviv mesmo, um mestrado em literatura comparada, também estuda psicanálise e se torna psicanalista. E é a partir de 1966 que ele vai começar a escrever poesia. Ele vai ter uma longa trajetória de produção poética, de intervenção dramatúrgica. Embora ele não tenha escrito exatamente para teatro, ele foi o curador de muitas peças de teatro. Ele vai estar especialmente ligado a um grupo de teatro árabe israelense chamado Yafo XXI, que é no subúlio de Tel Aviv, a cidade de Yafo, onde tem uma iniciativa de teatro que conjuga árabes israelenses e israelenses, e judeus israelenses. E, a partir da experiência que ele vai ter com esse grupo de teatro, o Mordechai Gildmann, curiosamente, vai descobrir a poesia do Fernando Pessoa. Na semana passada, quando a gente falou do Israel Eliraz, eu cheguei a comparar um dos seus poemas a um trecho da mensagem de Fernando Pessoa, mas o Eliraz nunca estudou Fernando Pessoa. O Mordechai Gildmann vai ser um grande estudioso de Fernando Pessoa. Ele, inclusive, vai dirigir uma peça de teatro em Yafo, próxima pela Vip, com esse grupo, Yafo XXI, que conjuga árabes israelenses e judeus israelenses, e vai fazer uma peça de teatro que se chama Orfeu e Yafo XXI, que são trechos do livro do Desassossego do Fernando Pessoa, que é uma das obras mais psicanalíticas desse poeta português. Então, há uma profunda relação, curiosa relação, entre Mordechai Gildmann e as letras portuguesas. Por isso, a gente tem dois poemas dele, que eu trouxe hoje para nós, são traduzidos diretamente para o português de Portugal, e vocês vão poder sentir isso. Então, há uma conexão muito grande entre uma certa lusofonia e a poesia do Mordechai Gildmann. Embora o Gildmann, que foi crítico literário do jornal Aarets, um jornal importante ainda hoje em Israel, Aarets, ele foi crítico literário durante muitos anos, e o Aarets tem um caderno de literatura que é especialíssimo, que é muito bacana de ler. E, apesar dessa ligação entre o Mordechai Gildmann e o Fernando Pessoa, a fama dele como poeta, ele é uma espécie de Walter... Sorry. Ele é uma espécie de Walt Whitman, de Walt Whitman israelense. Então, ele é comparado a um dos grandes poetas norte-americanos de todos os tempos, Walt Whitman. Aquele famoso poeta do Old Captain, My Captain, que escreveu aquele belíssimo texto sobre a morte de Abraham Lincoln, poeta do século XIX, XVIII e XIX, e o Mordechai Gildmann carrega um pouco essa fama de tão poderosa, de tão rica que é a sua poesia. E é exatamente essa poesia que a gente vai visitar no Prefúsculo de hoje. Então, eu queria passar para o primeiro slide que a gente possa ver a primeira poesia dele, que se chama Linha. E, antes de a gente começar a ler esse poema, antes dele aparecer para você, já fica aí a primeira dica. Esse poema, de 1993, eu retirei esse poema de uma belíssima coleção de poesia selecionada, de seleção poética, uma antologia poética do Mordechai Gildmann, chamada As I Walked Beside You. Então, vale muito a pena dar uma olhada nisso, se você puder, em inglês. Eu trouxe para você a tradução em português, uma tradução feita artesanalmente por mim. As duas outras poesias finais vão ser diferentes. Linha é um poema extremamente abstrato. Eu falei para vocês, eu vou trazer hoje um poema bem abstrato para mostrar como a poesia do Mordechai Gildmann é diversa, como ela é muito espacetada. Isso é fantástico em um poeta. Um poeta que segue uma linha... Aliás, nenhum poeta genial tem uma mesma linha métrica, tem uma mesma linha imagética, tem uma mesma linha lírica. Ele muda o tempo todo. Às vezes, a gente pode até organizar a trajetória poética em fases, em grupos, mas isso é muito difícil de se fazer, porque se tem uma coisa que caracteriza o poeta é a liberdade. Então, ele se sente muito livre para construir os versos, para construir essa lírica e essas imagens. Esse primeiro poema, Linha, é um poema bastante abstrato. E ele fala sobre a natureza do poema. Nesse poema, o Mordechai Gildmann faz uma espécie de metamorfose. Ele metaforiza a natureza do poema numa linha. Numa linha. Então, eu vou fazer como a gente fez na semana passada com o Schaele Lirass. Eu vou ler o poema inteiro e depois a gente vai apresentar aqui algumas ideias sobre o poema, algumas ideias que esse poema me desperta. Então, vamos lá. Vamos para a leitura de linha. Aliás, antes de falar sobre isso, tem uma imagem que você está vendo ao lado do poema. É justamente a imagem da peça de teatro Orfeu Iapo XXI, desse grupo de teatro que eu falei anteriormente para você, que o Mordechai Gildmann mandou, dirigindo, de uma certa forma, sendo o curador das obras de Fernando Pessoa em hebraico, em Iapo, e para teatro. Você vê a genialidade desse poeta. Vamos ao poema. Desenhei uma linha. Qual é o fim da linha? Uma casa, um inseto ou uma mão negra? E o que há na própria linha? Uma estrada montanhosa? Um túnel escuro? A artéria de um polvo ou uma amostra de tinta? E talvez o poema seja o ponto inicial em busca do ponto final? Uma linha tremulante entre dois pontos? Ou letras que sobem e, ao subir, contornam a profunda descida do poema? Uau! São versos que propõem para nós imagens impressionantes. A última linha, o último verso desse poema me lembra muito uma imagem que Caetano Veloso traz no Quereres. A imagem é que eu piso no chão e minha alma salta e ganha liberdade, não cuidar. É um movimento bem parecido com o que o Gueldon está dando nesse último verso. Quando piso no chão, quando pisas no chão, minha alma salta e ganha liberdade, não cuidar. Vamos lá, vamos destrinchar esse poema a partir de algumas ideias que ele me trouxe. Vamos de novo? Desenhei uma linha. Qual é o fim da linha? E aqui, com essa pergunta, qual é o fim da linha, Morderai Gildman nos brinda com a ideia de telos, palavra grega, que significa fim, finalidade, teleologia, a ideia do fim da história, por exemplo. Como muitos historiadores falam, o fim da história. Quando a história acaba, aquele belo texto do Francis Fukuyama, o fim da história, o final do poema. O fim da história, o fim da trajetória. Qual é o fim da linha? E é lógico que isso é uma brincadeira, porque todos nós que já tivemos aula de geometria na escola sabemos que a linha não tem fim. Ela vai ao infinito. Brincando de novo com a imagem do Caetano, quando pisas no chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Não tem fim. A linha não tem fim, mas aqui ele pergunta isso. Qual é o fim da linha? E aí ele traz essa ideia abstrata para um certo concreto. Lá vai. Olha o terceiro verso. Uma casa? Um inseto? Uma mão negra? Três objetos de imagem absolutamente contornáveis. O Drummond trabalha muito com essa ideia em um poema fantástico, onde ele fala o tangível se torna insensível à palma da mão. Aqui a gente tem uma tangibilidade muito clara. Olha o objeto. uma casa, um inseto com uma mão negra? E aí ele decide continuar perguntando e o que há na própria linha? Qual é a natureza dessa linha? Mais uma vez, trabalhando com uma espécie de ontologia poética, como falei na semana passada, quando trabalhávamos em Irás. A natureza do poema. É um poema sobre o poema. O que me parece ser uma marca da poesia israelense contemporânea? Pensar a natureza do próprio poema. E o que há na própria linha? E aí ele traz de novo para a concretude a partir de uma antítese. Vejam a próxima linha. Uma estrada montanhosa, um túnel escuro, a estrada montanhosa como sendo tudo aquilo que é claro. você vê a estrada, você vê a montanha ou um túnel escuro. Clair obscur, como falamos na semana passada quando falávamos em Irás. Aqui a gente vê esse mesmo jogo antitético no poema. A artéria de um polvo ou uma amostra de tinta. lembrando que os polvos, os octopos, produzem uma tinta muito específica chamada nanquim, que é uma tinta clássica da escrita poética, da caligrafia poética. Então não é à toa que essa figura do polvo está aqui. Ele está aqui como uma espécie de gênese da própria ideia de se escrever. A artéria de um polvo ou uma amostra de tinta. O que é de fato a linha? E aqui finalmente ele muda. Ele já não fala mais da linha, é do próprio poema que Mordechai e Georgian fala. E de cara, ele descaradamente vai dizer isso. E o poema? Talvez o poema seja o quê? O poema que agora substitui a imagem da linha que vinha sendo trabalhada desde o início. E o poema? O que é o poema? O ponto final em busca do ponto... Perdão, o ponto inicial em busca do ponto final? Uma linha tremulante entre dois pontos? Aquilo que está entre o ponto inicial e o ponto final? A substância do poema é o que está entre uma coisa e outra? Lembrando que a linha vai ao infinito e aí ele fecha com uma imagem belíssima. Ou letras que sobem, letras que acendem, como balões de São João. Ou letras que sobem e ao subir contornam a profunda descida do poema. Contornam a concretude do poema. A letra que dá contorno. Me lembra muito esse último verso, ele me lembra bastante a caligrafia, a arte da caligrafia, especialmente da caligrafia japonesa que nós conhecemos como Shodo. Muitos mestres da literatura Zen, do budismo Zen, utilizaram a caligrafia como contorno. E como contorno de um movimento que sobe e que desce. Que sobe e que desce. Se você observar um mestre Shodo desenhando um ideograma, desenhando uma grafia, uma letra, esse movimento verticalizante é muito claro. E aqui a gente vê isso expresso nesse verso do Gildman. Ou letras que sobem e ao subir contornam a profunda descida do poema. É um lindíssimo poema de uma abstração profunda, mas que nos suscita um monte de imagens e de reflexões. Desenhei uma linha, qual é o fim da linha? Uma casa, um inseto ou uma mão negra? E o que há na própria linha? Mostrada montanhosa, de tudo em escuro, a artéria de um polvo ou uma amostra de tinta? E talvez o poema seja o ponto inicial em busca do ponto final, uma linha tremulante entre os dois pontos? Ou letras que sobem e ao subir contornam a profunda descida do poema? Queria convidar você agora, que está me assistindo nessa live, para sair dessa abstração toda e ir para o concreto. Nós vamos agora estudar juntos um poema chamado Bomba. Bastante descritivo, bastante concreto, já vai aparecer para você aí, bastante descritivo, bastante concreto, e é um poema que tem uma surpresa detonante no final. Ele tem uma surpresa e por isso eu separei esse poema em três slides diferentes para a gente ter o gostinho dessa surpresa. Então, vamos lá. Vamos. Bomba. E disse para você no início da minha fala que esse é um dos meus poemas predilevas. Ele foi o primeiro poema do Goodman que eu li. Isso lá pelos idos de 2003, 2004. Eu vou ler o poema, vou ler esses versos que você está vendo aí e a gente em seguida vai passando. Ele é um poema enorme, a gente vai passando para os outros versos. Vamos ler esse primeiro? Vamos lá. De súbito, sem qualquer aviso ou toque de sirenes, ouviu-se um longo e percurante assovio. E ao término do assovio, uma bomba que caiu sobre o meu prédio num estrondo ensurdecedor, criando um vazinho geral no lugar onde só tinha um apartamento. Quando o silêncio desceu e a poeira baixou, dei por mim que eu já não tinha nem família nem posses. Dei por mim que eu já não tinha nem família nem posses. Um relógio seco descansava no meu pulso. Na minha carteira, um cartão de crédito e as roupas leves que eu vestia combinavam com o verão que então começava no país. aqui a gente tem uma introdução à cena do poema. A cena do poema é um atentado. Esse poema é escrito na primeira metade dos anos 90, onde você vai ter em Israel uma série de atentados muito importantes no sentido da gravidade que eles tiveram. A gente tem um atentado relativamente grave na Benierruda Street em Jerusalém. Há um atentado que vai acontecer no final dos anos 90 na pizzaria Esbarro, também em Jerusalém, e uma série de atentados a cafés em Tel Aviv. Então, não é à toa que o Mordehay Goldman está escrevendo esse poema bomba. E aí, como eu falei no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, pode ser uma denúncia e você vai perceber essa lírica da denúncia no final do poema, mas também pode ser uma elaboração poética dessa tragédia que é a tragédia do terrorismo. E que, de alguma maneira, os poetas também têm que dar conta disso. Não é só o analista internacional, o historiador, o cientista político que dá conta da natureza do terror, do que ele significa, dos seus impactos sobre o sistema internacional. os poetas também têm que dar conta disso, têm que lidar com isso. E Mordehay Goldman escolhe lidar com isso da forma mais concreta possível, com apenas algumas pitadas de metalinguagem, com apenas algumas pitadas de metáforas e metonias. a gente percebe que nesse primeiro trecho o que há é uma profunda concretude. Ele fala, de repente, eu estava no meu prédio, apartamentos, um condomínio de apartamentos, um estrondo gigantesco. Mas no finalzinho do poema, ainda nesse slide, ele diz assim, quando o silêncio desceu, você consegue acompanhar a leitura aí? Quando o silêncio desceu e a poeira baixou, o silêncio imagem interessante, silêncio desce. Quando o silêncio desceu, estaria Gildman falando para nós aqui de uma espécie de luto dos céus? Né? Na liturgia judaica, é muito costumeiro se falar você shalom bim romar. que haja paz nos céus, que a paz se faça no alto. E aqui, quando o silêncio desceu, e aí outra imagem concreta, e a poeira baixou, ou seja, quando finalmente se tornou visível o estrago feito pelo aguentado, dei por mim que eu não tinha mais nem família, nem posses. A constatação drástica do resultado do atentado. E aí, algumas tentativas de recompor essa realidade trágica, essa realidade atingida pela bomba. Que a gente vai descobrir, claro, e está na cara, no final do poema, a gente vai descobrir que é um suicide bomber, que é o que a gente chama, em árabe, de shahid, aquele que vai lá e se explode em nome de uma ideologia radical ou em nome de uma causa desesperada. E ele vai dizer que, olha, um relógio, a minha carteira, o meu cartão de crédito e roupas leves. E aí vem uma questão bem bacana que ele levanta. Roupas leves que eu vestia e que combinavam com o verão que estava começando no país. O verão aparece como uma imagem de pulsão de vida. Normalmente, os poetas atribuem a ideia de pulsão de vida à estação da primavera. Mas aqui, o Gildman traz para nós o verão. E as roupas leves que eu vestia combinavam com o verão que então começavam no país. Pulsão erótica. Erótica não no sentido sexual, no sentido de eros, de vida, de concretude de vida por oposição a Thanatos, que seria a pulsão de morte, que está instalada aí porque a bomba explodiu. Então, ele está trabalhando aí, olha, essa bomba veio para acabar com o verão. O verão não como estação, não como veraneio, mas como pulsão de vida. Ela veio para acabar com o esplendor dessa vida que também explode. no verão, especialmente numa cidade como Tel Aviv, que é uma cidade de verão. As praias, as caminhadas, as praças, a Dizengolf Street, aquela rua onde passa o mundo de pessoa, a antiga praça dos reis de Israel, que hoje se chama Praça It Sacrado, verão, a vida, o burburinho de ir para lá e ir para cá. Vamos passar agora para o próximo slide. Essa imagem que você está vendo aí é uma imagem fantástica, tanto nesse como em todos os três slides ela vai aparecer. Essa imagem que você está vendo é um retrato feito por Ezequiel Streisthman, que está hoje no Museu do Negev, essa obra de arte, que é um retrato do Mordechai e Gildman. Foi feito em homenagem a ele. É um poeta muito celebrado, tanto em Israel quanto na Europa e acho que está na hora de começarmos a celebrá-la no Brasil também. É um poeta. E aí ele continua a poesia da seguinte maneira. Vamos continuar a leitura. Comecei a procurar um pouco pelas ruínas. Então ele se mistura com as ruínas. Comecei a procurar um pouco pelas ruínas, encontrei algumas fotografias do filho do vizinho jogador de basquete, uma calcinha estampada de morangos de alguma menina e um cachorrinho esmagado que mais parecia uma menina. E pelas lágrimas que enchiam meus olhos, eu pude ver que toda a cidade era um amontoado de pedras. Triste, embora ágil, me afastei em busca de um terreno baldio. E disse, chegou a hora da terra. Melhor sentar em algum campo, escutar o vento, o vento que sopra dos quatro cantos sem muros que o bloqueiam. Paramos aí. E aí o poema começa a nos atingir, quer dizer, uma explosão que é de alguma maneira descrita de forma nua e crua no nosso primeiro slide. E agora o poeta começa a nos convidar para entrar nessa cena porque ele começa a nos comover de verdade. Há uma comoção. A sensação que eu tenho todas as vezes que eu leio bomba é que os versos do primeiro slide que a gente viu eles são... A ficha não cai imediatamente. A ficha começa a cair para o leitor a partir dos versos que você está vendo agora. Comecei a procurar um pouco pelas ruínas. Aliás, esses versos são os mais famosos do poema. Foi como eu encontrei bomba pela primeira vez. Eu só li esse trecho. Era o único disponível na internet. Depois o poema foi todo traduzido em inglês. Comecei a procurar um pouco pelas ruínas. Encontrei algumas fotografias do filho do vizinho jogador do basquete. Filho do vizinho. Então, está dando a ideia de que é um adolescente jogador do basquete. Depois vem uma imagem que mistura Lolita de Nabokov com a ideia da infância e da preciosidade, da fragilidade de uma calcinha com moranguinhos estampados. Me lembra a obra Morangos Morfados do Caio Fernando de Abreu. Uma calcinha estampada de morangos de alguma menina, de uma menina inominada. Não tem nome. É de alguma menina que não tem nome porque ela está totalmente desfigurada. E a ideia da desfiguração da bomba aparece ali com o cachorro que parece uma meia. Um cachorrinho esmagado que mais parecia uma meia. muito bem. Então, esse é o trágico, é a trágica ambiência do poema. Vamos ver como é que o poema termina? Vamos passar para o próximo slide. Vamos verificar o que aconteceu. Que tipo de elaboração esse personagem que está narrando a bomba para nós, o atentado para nós, que tipo de elaboração ele vai fazer? E aí, ele vai, o campo que conversa com o sussurro do vento. Lembrem-se que ele se afastou e sentou num campo baldio, num terreno baldio. O campo que conversa com o sussurro do vento. Ele está longe, ele sentou num outro lugar, dando de presente ao andarilho um coração, um lugar. E nas noites azuis e estrelados, você dormirá deitado em bosques murmurantes e nas profundezas dos teus sonhos, você se perguntará se foi lógico ou eticamente justificável aquele artefato que você acionou e que detonou uma explosão tão destrutiva. Esse é o final do poeta. É quando a gente percebe que esse personagem está metaforicamente conversando com o que foi. O campo, vamos ler de novo, o campo que conversa com o sussurro do vento. É uma metáfora bucólica, arcade mesmo da natureza. O campo que conversa com o vento e que dá de presente ao andarilho aquele vaga coração e lugar. O campo como útero, como embrião. E nas noites azuis e estreladas, aí tem uma surpresa. O que aparece aí? A palavra você. Você que explodiu a bomba dormirá teitado em bosques morantes. Você se perguntará foi lógico o que eu fiz? Eu consigo justificar caeticamente a explosão dessa bomba. Uma explosão de imagens diversos, poderosos, que esse problema carrega. E para dar um pouco mais de leveza ao nosso ar, vamos passar para os dois últimos poemas que eu quero ler com vocês, antes da gente assistir uma bela performance da artista canadense Lynn Westerhead. Quero ler com vocês agora um poema chamado A Tua Beleza. Esse poema e o próximo que eu vou ler com vocês, eu trouxe apenas para a gente se deleitar com a leitura sem muita análise, porque eles são lindos poemas. Esse é bastante lírico e o próximo que é livro tem um certo pão satírico do perigo que os livros oferecem para nós, vivendo em épocas de anti-intelectualismo como a gente está vivendo no mundo atual, com grandes expressões do meio político, sem qualquer tipo de preparo intelectual, inclusive debochando das pessoas que têm ou que desejam consumir cultura, intelectualidade, reflexão, esse momento obscuro que a gente vive, esse poema e o livro fecha com primor a nossa conversa de hoje. Vamos ler A Tua Beleza. Eu invento a tua beleza, dou-te mais e mais uma beleza imensa, porque a luz é o meu corpo que intenta resgatar-te para sempre. E sim, vais ser salvo, porque eu invento a tua beleza sem me lembrar da tua beleza concreta, que não me interessa minimamente. E eu nem estou certo de que ela exista. Estou, sim, atento ao sussurro, ao marulho no teu coração. E a partir dele, a partir do seu comprimento de onda, eu invento a beleza com a qual será salvo. E este sussurro também me resgata para uma tarde inteira num lençol azul. para uma tarde inteira num lençol azul. E isso quase que basta. Este é um belíssimo poema traduzido para o português de Portugal, por João Paulo Esteves da Silva. E a imagem que você está vendo aí é a imagem da capa do livro Teoria do Um, que é um livro de poemas do Mordehai em português de Portugal, editados por uma editora de poesia fantástica em Portugal chamada Duda Correria. E é de lá que eu extraí esse poema da tua beleza. E, finalmente, vamos ao o livro. Vamos ver esse poema que traz para nós o problema do livro. O livro enquanto reflexão, enquanto fonte de pensamento, enquanto fonte de conhecimento, e como o livro pode ser perigoso. Assim diz Mordehai Gildman. Tem cuidado. Esse livro em cima da mesa é uma ratoeira. Se o abrires e se o leres, nunca mais te livras dele. Vai agarrar-te na consciência e mostrar-te como num espelho a tua alma mais secreta. O abismo gêmeo destruirá as tuas formas anteriores, mostrar-te a tua vida como um punhado de grãos que não se me ache. É um poema bastante interessante. Ele faz parte de um livro chamado Shakespeare, o Psicanalista. William Shakespeare, o Psicanalista. A capa do livro é essa ilustração Univerde que você está vendo. Isso vai estar depois disponível no canal do Nibrasto no YouTube em breve. E eu convidei, meu convidado dessa segunda-feira, minha convidada, é a artista, instrumentista Lynn Westerhall, que é uma grande entusiasta da música aqui na cidade de Toronto. E ela leu um poema do Mordehai Gildman chamado Perda, Loss. E a partir da leitura que ela fez do poema de Mordehai Gildman, Loss, ela trouxe para nós uma performance e ela toca um instrumento chamado O Saltério dos Apalaches, que é um instrumento fabricado no século XVII e século XVIII aqui na América do Norte, mais especialmente na Carolina do Norte, chamada O Saltério dos Apalaches, em inglês é Dulcimer, e ela vai executar para nós a partir da inspiração no poema de Gildman, Loss, uma música chamada John Lover is Dead. Então, vamos ouvir a belíssima apresentação de Lynn Westerhold, a quem eu muito agradeço por aceitar participar dessa iniciativa do Midrash comigo. Vamos lá! Tchau! 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 Maravilha! Linda a performance da querida Lynn Westerhold tocando O Saltério dos Apalaches, essa bela expressão e essa conexão que ela fez com a poesia do Gildman, que é muito fácil porque ele é universalista. Na semana que vem nós nos encontramos nesse mesmo horário e dessa vez a gente vai discutir uma poetisa israelense chamada uma grande poetisa chaelense. Surpresas e versos lindos estão nos aguardando. Um excelente final do Crepúsculo. Lembrem-se da programação de amanhã de quarta e de quinta música, lirismo e arte porque nós merecemos. Um abraço, pessoal! Obrigado, Midrash! Obrigado, Midrash!